Olá pessoal, tudo bem? Muita gente quando entra em contato comigo para saber sobre preços de cabelos reclama um pouquinho dos meus preços e sempre me mostra algum outro lugar que está vendendo um pouco mais barato ou muito mais barato. Ah, tem como você igualar o preço? Tem como você bater? E a minha resposta é não dá! Gente, cabelo bonito, cabelo de qualidade, tem o seu valor. Dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha nesse cabelo como esse cabelo está bonito, com uma aparência saudável e cheio. Esse é o cabelo que eu pego com o fornecedor. Mas eu ainda pego esse cabelo e faço uma limpeza nesse aparelho aqui que se chama cardeador. Então o que eu faço? Com esse aparelho eu busco retirar todos os fios menores que vêm dentro desse cabelo. Então o cabelo que eu mando para as minhas clientes é um cabelo selecionado. Por isso que eu digo que eu trabalho com cabelo premium, cabelo de qualidade. Porque por melhor que seja o fornecedor, se eu não selecionar os melhores fios, eu acabo mandando para as minhas clientes mechas com fios bem menores por dentro. Eu vou mostrar para vocês como funciona esse processo e vocês vão entender do que eu estou falando. Para começo de conversa, vamos escolher uma mecha que vai ser limpa no cardeador. Eu vou pegar essa mecha aqui de 65 centímetros que vocês estão vendo, que está bem cheia, né? É um cabelo que está bem bonito, mas será que aqui dentro tem fios pequenos? Vamos conferir agora. Estou separando aqui, ó, vamos pegar essa mecha aqui, a gente vai passando aos poucos e a gente joga no cardeador. Conforme a gente vai passando, os fios pequenos vão ficando. Em cada passada, mais fios vão ficando no cardeador. Olha como ele vai reduzindo, né? Olha como vai ficando bem menos cabelo. Dá uma olhadinha, né? Aí a gente vai separando os fios maiores para cá e olha a quantidade de fios pequenos. Para vocês terem uma ideia, olha o tamanho dos fios que tem. Olha aqui. Fio de 45 centímetros no meio. Cabelo de 40 centímetros no meio. E esse cabelo eu vou pegando e eu vou reservando, né? É um cabelo que eu não mando para cliente. Aí eu pego mais um pouco do cabelo. Pego mais um pouco do cabelo e vamos limpando. Eu vou passando mecha por mecha, gente. E quanto mais a gente passa no cardeador, mais cabelos vão ficando. A gente vai vendo que o cabelo vai ficando, os cabelos menores, até a mecha sair com a maior quantidade de cabelo possível. A gente vai passar mais um pouquinho. Tá vendo? Olha a quantidade de cabelo que ficou. Que vai ficando no cardeador. Deixa eu colocar esse aqui do lado, só para mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Para limpar uma mecha de aproximadamente 100 gramas, que tem cento e pouquinho, cento e cinco, cento e seis gramas, né? Para limpar uma mecha assim, dá uma olhada na quantidade de cabelo que eu retiro, que eu perco, que eu não envio para as minhas clientes. É muito cabelo, gente. É muito cabelo perdido. É muito cabelo pequeno, mastigado, que tem pelo meio. Então, eu queria mostrar para vocês isso, para vocês saberem que o meu cabelo realmente chega inteiro para as clientes. E por que eu não tenho como vender com o preço arrastando no chão? Porque é muito fácil uma pessoa chegar e vender até por 250 reais, a mecha exatamente do jeito que ela está. Pega com o fornecedor e repassa para a cliente com o valor a mais. Mas eu duvido, gente. É muito difícil encontrar alguém que faça exatamente isso aqui que eu faço. Perder essa quantidade de cabelo para mandar os fios inteiros para as clientes. Então, muitas vezes, quando vocês ficam reclamando de preço, o preço acaba sendo uma coisa muito relativa, porque o barato sai caro. É muito mais fácil você comprar um cabelo mais caro, mas que venha com os fios inteiros, um cabelo que foi limpo por uma pessoa que é consciente e sabe dar valor às suas clientes, do que você comprar um cabelo barato, que na hora de você fazer a aplicação na sua cabeça, você vai perder esse tanto de cabelo. Então, pensem bem e precisando de mim, precisando de cabelo premium, de qualidade, eu só ia entrar em contato comigo pelo WhatsApp e envio para todo o Brasil. Um beijo e até a próxima!